Neste momento iremos bater um papo com a Paixão Alencar, ela que é a coordenadora do CRAS aqui da cidade de Pedreiras e também com a Valéria Brandão, coordenadora do programa do Leite, que vão falar acerca do recadastramento das famílias que são beneficiadas a partir de segunda-feira. Paixão, como é que está esse processo? São as famílias que são recadastradas, são famílias que são acompanhadas pelo CRAS, famílias que fazem parte dos programas de benefício do governo do estado e tem um acompanhamento através do CRAS e também do programa do Leite, que faz parte do Centro de Referência de Assistência Social. O programa do Leite, que é um programa que é vinculado aqui no CRAS, acompanha quantas famílias hoje aqui na cidade de Pedreiras? 208 famílias e 10 entidades e a Valéria vai falar um pouquinho mais que a gente vai ter novas entidades que entrarão agora nesse novo ano. Valéria, a pessoa que se interessar por esse recadastramento, quais os documentos elas devem trazer no dia? Bom, bom dia. Essas pessoas que a gente vai fazer o recadastramento são pessoas que já estão aguardando na fila de espera, que são pessoas que fizeram o pré-cadastro no itinerante e são essas pessoas que a gente vai chamar para fazer esse recadastro, no lugar dessas famílias que a gente vai fazer a substituição. Quais são os pré-requisitos que essas famílias devem ter para ser encaixadas dentro desse programa? Bom, essas pessoas têm que ser cadastradas no Cade Único, está com seu Cade Único atualizado e famílias de baixa renda, que estejam em vulnerabilidade social. São essas pessoas que são cadastradas nesse programa. Além dessas famílias, algumas associações socioassistenciais também recebem o leite desse programa. Mais associações irão ser inseridas dentro do programa? Sim, sim. A gente vai ter mais cinco entidades que a gente vai cadastrar nesse programa, que são entidades que atendem crianças e o leite ele age nessa parte nutricional, principalmente dessas crianças. Essas famílias recebem quantas vezes por mês o leite? A gente entrega duas vezes na semana. De frequência, tal aumento do leite, que nem a gente está nesse período chuvoso, os pastos melhoraram bastante. Então a frequência de leite que a gente está recebendo é muito boa. Então a gente está entregando de duas, três vezes, depende da quantidade que a gente recebe lá da PLEC. Paixão, além do CRAS, da Secretaria de Assistência Social, quais os outros órgãos que estão envolvidos durante esse programa? O programa do leite é uma parceria do governo do estado, que é o programa de aquisição de alimentos modalidade leite. Só que as famílias que recebem o acompanhamento do leite, que estão cadastradas no leite, elas também recebem o acompanhamento do CRAS, CRAS, como de toda a gestão. Essas famílias também recebem cesta básica, a gente faz palestras, nutricional, psicológica, social e várias ações com essas famílias. Sabemos que algumas famílias estão em abrigos aqui, improvisados pela Prefeitura. O leite está sendo entregue nesses abrigos? Sim, sim, está sendo entregue às famílias que estão cadastradas, entregue a todas as famílias. Para a gente finalizar, conversar mais um pouquinho aqui com a Valéria Brandão, que vai fazer o reforço desse convite. Bom, e aí a gente vai estar convidando as famílias, a 208 famílias que são cadastradas, a vir atualizar na próxima semana o seu cadastro e principalmente estar com seu Cade Único atualizado, porque para a gente fazer o recadastramento no sistema, esse Cade Único tem que estar atualizado. Então, desde já, a gente convida essas famílias que são cadastradas, que já recebem o leite, que vai ter o recadastro delas. Então, você traga todos os seus documentos pessoais, a Xerox, comprovante de residência, a Xerox da documentação das suas crianças e a Xerox do cartão do Bolso Família. E aí a gente vai estar fazendo o seu recadarjo para a gente garantir mais esse ano de entrega de leite a esse beneficiário. Acha algo a mais que possa ser acrescentado? Sim, Sandro. Só reforçar que algumas famílias que vão ser retiradas do programa do leite, são famílias que não tiveram a sua frequência contínua, que faltaram para receber o leite. Então, essas famílias serão bloqueadas automaticamente pelo sistema. Essas famílias que não tiveram a frequência atualizada, elas serão trocadas por outras famílias.